Boa tarde meninos e meninas do meu canal, tudo bem com vocês? Vim aqui hoje mostrar replantando algumas plantas que eu ganhei, né? Ganhei umas plantas da minha amiga Antônia que veio de Porto Alegre do Norte Ela veio daqui do Mato Grosso, né? E veio e trouxe umas plantas pra mim E hoje eu vim mostrar as plantinhas que eu ganhei da minha amiga Antônia E umas outras que eu ganhei, né? De outras pessoas Então eu vim mostrar pra vocês replantando algumas e as outras já replantadas, tá? Solta a vinheta! Boa tarde meninos e meninas do meu canal, tudo bem com vocês? Eu sou a Rosa Equeiroz do canal Globo Cine e Companhia Meu jardim é o paraíso Sejam todos bem-vindos ao meu canal Bom, gente, aqui tá algumas plantas que eu ganhei Essa daqui, ó Ela dá uma tolceira Ela é muito bonita, ela fica no sol, a folha dela fica cor de rosa Ela é uma variegata, não sei o nome dela ainda, gente Mas eu vou pesquisar e depois eu falo pra vocês Essa daqui eu ganhei da minha irmã Essa daqui, gente, ó Eu até mostrei numa live aí É uma tormentosa Tá? O nome dela é meio complicado Mas é uma tormentosa também ganhei da minha irmã Tá vendo que ela tá suja? A minha irmã não gosta de planta Essas plantas estão plantadas no chão Na casa dela Porque ela mora na casa da ex-mulher do marido dela Aí ela plantou esses cactos lá no chão E eu trouxe essas duas palmas aqui, ó Essas duas tormentosas Eu plantei aqui nesse vaso aqui, ó Tá até saindo raizinha lá já Mas ele tá muito pequeno aqui E eu vou deixar Eu vou replantar ele Vou colocar num vaso maior Tá? Eu deixei descansar, tá? Porque quando a gente Pega algum cacto Algum tipo de cacto A gente tem que deixar cicatrizar Então eu deixei cicatrizar Por dez dias Depois que eu replantei Aí quando você replanta Logo ele já sai raiz, ó Mas eu vou replantar ele de novo Porque ele tá solto aqui Esse vaso é muito pequeno Essas onze horas aqui, ó Ela é dobrada Mesclada Ela tava plantada ali Junto com a outra planta Mas eu vou colocar ela No vaso só dela Essa eu ganhei Da irmã Iris Essa daqui É um cacto amendoim Também tava ali Misturado com outra planta Vou replantar Essa eu ganhei da Iris É outra Iris, viu gente? Essa variegata aqui também Essa suculenta variegata Eu ganhei da Iris Essas catacetina Galeandra Aqui, ó Tudo eu peguei No pé de pau Lá na casa No lote do irmão Romulo E aí quando meu marido Subiu lá Eu vi essa samambaia Também lá Você pode ver que a casca É mesmo É um pé de IP Aí eu pedi ele pra pegar Porque o lado mato Eu não peguei, né? Porque no mato Não pode Mas essa aqui Tava no lote dele Lá no pé de IP Que tem lá Ele tem um loteamento Enorme lá Aí são várias mudinhas De catacetina Essa daqui Foi minha amiga Antônia Que trouxe Gente Ela trouxe Uma epícia Da folha roxa Ai, gente Como eu tô feliz Eu vou plantar ela Num vazinho Já tá até aqui Com terra, ó Porque as minhas epícias Todas são nesses vasos Redondinhos Ela trouxe Essa Bromélia Trouxe essa Denfal Aqui, ó É uma Denfal Trouxe essa aqui Que é um espatoglotes Eu não sei Se é um guiquilata Ou se é Blicata Ela diz que é Uma folha bem roxa E aí Eu vou replantar Essa daqui É um oncídio ceboleta Eu não sei Se é da mesma Que eu tenho Mas eu acho Que sim Porque da região Do Mato Grosso Tudo é igual Essa aqui É uma mini orquídea Que ela trouxe E essa aqui, gente É uma cartleia Tô muito feliz Eu tenho mais plantas Que eu ganhei Esse cacto aqui Que é o rabo de macaco Eu acabei de replantá-lo Só tô mostrando pra vocês Porque ele não queria Se desenvolver Eu conversando com a amiga Que tem um canal aí Que Se não for me engano É a Nádia Ela disse que eu tenho Que replantar ele E aí Depois eu vou fazer um vídeo Só com as plantas Que eu comprei As novas E as que eu Troquei Esse aqui Ele já tá aqui Bonito Foi eu que ganhei Da Da Sueire Tá Esse aqui eu ganhei Da Sueire É um Coleus Coração magoado Então gente Eu vou Pausar aqui E vou mostrar pra vocês Alguns replantes Bom gente Aqui é uma latinha De tinta Né Antes que eu vou plantar Essa bromélia Vou plantar a bromélia Nessa lata de tinta Essa lata de tinta É uma lata De 3 litros e 600 Aí Ela já veio Com isso aqui Eu não vou tirar Porque não tá seco Tá úmido Tá Se tivesse seco A gente ia ter que A gente ia ter que cortar Mas como não tá seco A gente não vai cortar Então Deixa a lata A terra na lata Um pouco baixa Né E depois a gente vai Repondo Assim ó Não pode colocar muita terra Senão depois vai ficar derramando E aí Como as orquídeas As bromélias Elas Têm que sentir firmeza Nas raízes A gente tem que apertar Bem o substrato Pra ela não morrer E aí gente A gente vai deixar ela Na sombra Até Ela se recuperar Porque ela veio de viagem Né Ela veio de Porto Alegre do Norte Essa amiga minha Ela veio de Porto Alegre do Norte Mato Grosso Eu conheci ela Eu conheci ela pelo Youtube A gente fez amizade Ela veio e trouxe Essas plantas pra mim Eu esqueci de mostrar essa Ó gente Essa aqui É uma vinca É uma Maria Sem Vergonha Ela trouxe os galhos pra mim Porque eu vi Porque eu vi numa foto Que ela postou no grupo E aí Eu falei pra ela que eu queria Pra ela trazer semente Mas aí não deu semente Ela trouxe os galinhos As estacas Espero que pegue E aí Aqui a Bromélia Já está bem firme aqui Então está replantada Agora A Orquídea Essa aqui Que é a Orquídea Ela estragou um pouco Né A Orquídea Ai ai Aqui As raízes dela Estão bem secas Então Como as raízes Estão secas O que a gente vai fazer A gente tem que cortar As raízes Certo Pra não tirar a força dela A gente vai cortar Todas as raízes Que estão secas Secou Oxe Eu cortei até uma verde aqui Gente As que tiver verde Não é bom vocês cortar Mas Eu aprendi Né Com Eu aprendi com o Sulemar Né Que a gente Deve cortar As raízes Pra replantar Pra vir raízes Fortes Novas e bonitas E ai Gente Eu vou passar a canela E já volto Vou pôr ela nesse aqui Ó Tá vendo Aqui tem carvão Brita E Casca de pinos Em pó Então Eu vou Essa aqui Não vai ter jeito De mostrar Porque Ela tá Tá vendo Que ela tava Numa árvore Ela tá muito assim Mas Eu vou colocar ela aqui E vou tentar Colocar É Firmar ela aqui Porque o rizoma Da planta O que que é o rizoma Gente Isso aqui é o pseudobulbo Isso aqui ó É o pseudobulbo Tá certo E isso aqui Aonde que vem os pseudobulbo É o rizoma O rizoma Ele não pode ficar coberto Tá vendo que tem uma raiz aqui Mas ela tá verde Essa eu não cortei Tá Eu vou replantar aqui Ó Vou firmar com os palitinhos de churrasco E volto mostrando pra vocês Bom gente A catileia tá replantada Aí as pessoas vão perguntar Gente Mas a catileia tá deitada Realmente Ela tá deitada Porque ela estava numa madeira Mas quando a gente planta ela assim A tendência dela É levantar esses bulbos aqui Ela não vai ficar deitada Ela vai vir E vai levantar esses bulbos Então Depois eu faço Um vídeo De atualização Mostrando O que que aconteceu Se ela levantou Ou não A minha intenção É fazer com que ela levante Esses pseudobulbos Pra cima Eu coloquei uns pauzinhos aqui Não sei se vocês estão vendo Eu quebrei É pra não ficar Feio E aí Vou deixar ela na sombra Tá Quando a gente replanta Alguma planta A gente não coloca no sol Vou dar uma molhada Eu gosto de molhar Com complexo B Porque o meu osmocote De enraizamento Acabou Então eu vou molhar ela Com complexo B Pra estimular ela A enraizar E aí Vou mostrar o desenvolvimento Dela pra vocês Aí gente Eu já vou voltar Com as outras plantas Replantadas Mostrando pra vocês Como que ficou Tá bom? Bom gente Voltei Mostrando o replante Nessa que eu mostrei Replantando Que é a A broméia Aqui a capleia Que na hora Eu esqueci o nome A capleia Está aqui replantada Aqui a epícia Que a minha amiga Todas essas Foi a minha amiga Antônia Que me deu Que trouxe pra mim De Porto Alegre do Norte Aqui está A epícia De florzinha roxa Aqui está Aquele cacto Tumentosa Que a minha irmã Me deu E eu replantei Ele nesse vasinho De barro Aqui está Aquela suculenta Variegata Também Que eu vou pesquisar O nome dela E vou colocar No vídeo Eu plantei Nesse vasinho De cimento Que eu fiz Depois eu irei Ensinar pra vocês Se vocês quiserem Que eu ensino A fazer vaso De cimento A impermeabilizar A ensinar Como que faz Nos mínimos detalhes Porque tem muita gente Que ensina Mas não explica direito Então eu explicarei Pra vocês Nos mínimos detalhes Que você quiser Fiz vários vasos De barro Bacia desse jeito Eu vou ensinar pra vocês Essa aqui Eu plantei No vaso De amaciante Que é aquela Que eu falei Que fica no sol E fica toda A cor de rosa Ela é muito linda Eu apaixonei Essa aqui É a minha orquídea Que a minha amiga Antônia me deu Eu plantei Na parte Gargalo Da garrafa pet Tá Porque a parte De baixo Eu planto Gloxinha Planto Suculentas Planto Várias plantas Nelas E a parte De cima Eu planto Orquídeas Que vão ficar Pendentes Penduradas E aqui É a 11 horas Dobrada Que a irmã Iris Me deu Isso aqui Eu já tinha mostrado Que eu já tinha plantado Que é a vinca Essa aqui É a outra Tomentosa Que já tava plantada Também Que tá ficando linda Essas 11 horas Aqui gente Eu esqueci de mostrar Pra vocês Eu ganhei do Márcio Lá da floricultura Estação das flores Lá em Aragaças Ganhei esse galho Aqui ó E eu cheguei com ele Coloquei ele ali Tá Eu coloquei ele Junto com a Comigo ninguém pode O que aconteceu Ele enraizou Aí fiquei até com dor Na hora que eu ranquei Pra plantar aqui Porque eu queria Colocar ele nesse Nesse vidro de água sanitária Que eu até quero Fazer uma boneca Só que Eu achei ele cortado Desse jeito A outra parte dele Fizeram um vaso Uma lata Pra misturar tinta E aí eu achei Mesmo assim Eu trouxe E quis reaproveitar Tá Depois vou fazer Os olhos A boca Eu quero fazer aqui E ela vai ficar pendente Né Então Ela tá aqui dentro De um outro vaso Aqui Eu replantei aqui Pra vocês verem Eu quero ver Se eu consigo Colocar ela aqui dentro Aqui Pra ela Encher o vasinho E ficar pendente Bem bonito Aqui ó É as Catacetine Deu três vasos Né Cadê o outro Aqui Deu três vasos De catacetinha Tem umas mudinhas Muito pititica Aqui é um cílio ceboleta Que a minha amiga Antônia Trouxe pra mim Essa aqui A denfal Também Que ela trouxe E aqui Tá a espatoglotes Que eu não sei Se é aplicata Ou se é um guiculata Mas creio Que é aplicata O substrato Eu vou ensinar No próximo vídeo Como fazer o substrato Pra orquídeos Espatoglotes Pra onze horas Pra epícia Tá Pra suculentas Tá Esse é o substrato Que eu faço Vocês podem ver Que não tem areia Ensinarei No próximo vídeo Espero que vocês Tenham gostado Fique com Deus Fique com Deus E até o próximo Ah gente Peraí Aquela lá Que é aquela Samambaia Matricária Eu não trouxe Eu não plantei ela Porque eu fiquei Na dúvida Se eu plantaria No substrato Ou na terra Eu até preparei Aquele vasinho Ali pra ela Mas não replantei Tá Vou pesquisar Depois eu ensino vocês Beijo Fique com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo